Previsão do Tempo, Jovem Pan. Temperatura média em São Paulo, 18 graus. Paula Nobre conosco. A semana vai ter uma indicação de mudanças de temperatura, de chuva. Como é que teremos os dias próximos, hein, Paula? Teremos uma troca entre a região sul e a região sudeste. A gente vai falar sobre ela. Tiago e Adriana, muito bom dia para vocês. Uma ótima semana para a gente. Boa semana também a toda a nossa audiência. Enquanto a região sul passava por dias de muita chuva nesses últimos dias, nessa última semana, desde a última segunda-feira até agora, mais de 200 milímetros de chuva no Rio Grande do Sul foram registrados. Enquanto isso, nós aqui da região sudeste do Brasil, sem a menor chuva, sem uma gota d'água por aqui no estado de São Paulo, já estamos no oitavo dia consecutivo. Esta segunda-feira será que teremos um dia de tempo firme. Na região sul do Brasil, essa frente fria vai avançando, vai livrando o estado gaúcho da chuva forte, é por isso que hoje chove ainda. Apenas em áreas do norte gaúcho, Santa Catarina e Paraná, Rio Grande do Sul vai tendo um dia de tempo firme. Alertas de chuva para hoje na região norte também. Rondônia, oeste de Mato Grosso e praticamente todo o estado do Amazonas. Áreas na região sudeste e centro-oeste do Brasil terão um dia de tempo firme nesta segunda-feira ainda. Então temos o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo também e boa parte da região centro-oeste. No interior nordestino, a condição é muito parecida também. Olha só, não chove em nenhuma área praticamente do interior do nordeste do Brasil, mas a chuva ainda deve ser frequente e volumosa em áreas do leste da Bahia. Falando sobre temperaturas, Tiago e Adriana, elas serão bem altas ainda na região sudeste. Tem máxima de 30 graus em BH para hoje. Campo Grande tem máxima de 31 graus. Cuiabá, 34. Palmas, 33 graus. E em Porto Alegre, máxima de 21. Em Porto Alegre vai acontecer o quê? Depois da chuvarada dos últimos dias, agora tem o ar frio que vai deixando as temperaturas mais baixas. A gente vai mostrar para vocês como é que isso vai acontecer. Hoje, na capital paulista, a máxima chega aos 29. Amanhã já tem a chegada da frente fria por aqui. Vai aos poucos diminuindo a temperatura e trazendo o retorno da chuva. É na quarta-feira que veremos a influência dessa frente fria mesmo sobre o estado de São Paulo. E é por isso que chove mais a partir de quarta. No Rio de Janeiro, 33 graus de máxima hoje. Não chove também. Na quarta-feira, temos a chegada da frente fria no Rio de Janeiro com máxima de 28. E temos Porto Alegre. Porto Alegre, 21 graus de máxima hoje. Entre amanhã e os próximos dias, a temperatura mínima abaixa muito. Fica na casa dos 11 graus na quarta, com máxima de 20. E até 10 graus na quinta-feira, com máxima de 20 graus também. Tiago e Adriana. Daqui a pouco, a Paula 9 volta com mais informações. A Previsão do Tempo também aqui para São Paulo. Até já.